Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui no canal Nana Souza E hoje galerinha estarei postando para vocês, eu fazendo de novo a minha caminhada Galerinha, sabe esse último vídeo que eu postei falando que eu estava caminhando com meu esposo? Então, caminhando só aquele dia, porque chuva que não para, gente, esses dias atrás que deu uma estiada Graças a Deus, eu sei que chuva é muito bom, que Deus manda sempre quando for possível a vontade dele, né? Não é da nossa vontade, eu amo chuva, mas não teve como a gente caminhar que todo dia de manhã não insiste chovendo Como você caminha com chuva, né? Não tem jeito Então, gente, caminhamos só aquele dia e hoje vai ser o terceiro dia que nós estamos caminhando Começamos segunda-feira, dia 28, né? Então, caminhamos segunda, caminhamos terça e vamos caminhar agora que é... E caminhamos quarta e vamos caminhar agora que é quinta-feira, que é hoje Eu acabei de acordar, são seis e meia da manhã, certo? Vou preparar meu café aqui, vou tomar, pra gente tá indo na caminhada Mas antes de eu caminhar, galerinha, eu vou tá mostrando vocês umas comprinhas que eu fiz Comprei uns shortinhos pra tá fazendo caminhada, porque é muito calor, muito quente Comprei uma manta e umas outras coisinhas, plantinhas, gente, tô viciada de planta Comprei mais duas plantinhas E vou tá mostrando vocês antes de fazer a caminhada e vocês me acompanhar aí, tá? Então tá jóia? Sem mais delongas, sem enrolação Bora ver essas comprinhas da Nana e ver ela caminhando E no caminho, gente, irei mostrar a vocês pés de flores, uma mais linda que a outra Eu vou caminhando assim, vou vendo as florzinhas, eu fico encantada Gente, eu tô no auge das plantas Nunca mexi com planta e tô amando Comprei alguns cactuzinhos e vejo muitas plantinhas no caminho aí No decorrer da caminhada, vou tá parando e mostrando as plantinhas pra vocês E eu, mas meu esposo, caminhando Agora vamos pegar a firme E outra coisa, galerinha, eu vou tá mostrando também o peso que eu estou, certo? Aí vou tá mostrando vocês aí o peso que eu estou e o peso que meu esposo está E vamos ver com 30 dias quantos queridos nós vamos perder aí, né? Tamo na salada, no peixe, no franguinho, que é mais light Então, sem mais delongas, sem enrolação, que eu falo demais Bora ver as comprinhas da Nana Souza E depois partir pra caminhada Então vem comigo Então, meus amores Já estou atrasada pra minha caminhada Faltando 10 minutinhos pra mim sair Aí vai dar tempo de eu estar mostrando vocês Vou mostrar primeiro os shortinhos que eu vou comprar pra estar caminhando Olha, galerinha, que fofinho, ó Olha, esse shortinho aqui, né? Muito lindo, gente Super fininho Bem confortável Eu experimentei eles, amei E sabe quanto que tá cada shortinho desse? Vocês não vão acreditar 15,99 Eu corri logo e fui comprar, galerinha Não tem como, né? Pra fazer caminhada é muito bom Aí eu comprei esse aqui nessa estampa, ó É lindo, ó Tá vendo? Aí, ó E comprei esse outro aqui, ó Vou mostrar pra vocês Esse mais coloridinho ainda, gente Olha que fofinho Ó Lindo, né, galerinha? Aí, ó E eles são bem gostosinhos, gente Sim, confortável, né? Gostosinho não Que eu não comi eles, né? Ai, mas é modo de falar É, gente, eles são bem confortáveis Bem gostosinho Bem fofinho Eu amei E o preço mais ainda, né, gente? Aí eu comprei esses dois Que eu tô fazendo caminhada E comprei também, galerinha Ó Esse cobertor, gente Olha que coisa fofa, olha Ele é cheio de detalhezinho aqui De mondinho, tá vendo? Eu apaixonei com esse cobertor E tal, precisando de uma cor dessa Que eu não tenho essa cor Eu sou a louca do cobertor Eu amo essas cobertinhas E ele é de casal, gente Muito lindo, né? Olha o jeitinho que as meninas Dobram igual dobra Eu também dobro os meus assim Aí, vou abrir aqui Pra vocês verem rapidinho Deixa eu abrir aqui Aí, ó, gente Tá vendo? Ó Ele é muito fofo Olha que lindo Ó Super quentinho Não? Fofinho demais, gente O cobertorzinho de casal Na cor marronzinho, claro Ou bege, não sei, né? O que vocês acharem que combina Bege ou marrom Eu acho que as cores são bem parecidas, né? E a outra comprinha, galerinha Foi essa aqui, ó Como eu tô decorando meu banheiro Com cores verdes Da cor do zulejo Eu vi esse Porta sabão aqui, ó E comprei essa Uma gracinha, né? Ele tá 15 reais Aí, ó Bonitinho Riscadinho aqui, ó Lindo, né? Comprei esse E comprei, gente Esses dois cactos, ó Esse aqui que eu não tenho Tá vendo? Que gracinha Não tenho esse Vou fazer o replante dele No vazinho maior E eu comprei, galerinha Essa aqui também Olha que fofa, gente Olha Olha que coisa linda Um vazinho compridinho Vem três mudinhas, ó Uma, duas, três mudinhas Da folhinha rosa Olha que coisa mais linda, gente É... Eu vou tá olhando no meu celular O nome dela, né? Que eu aprendi a olhar no celular Como olhar Essas plantinhas Saber O nome das plantas Eu aprendi agora Sem nome de todas Aí depois eu vou tá olhando E vou ensinar vocês também Como é que faz no celular, tá, gente? Caso vocês tenham uma planta Vem um objeto Que vocês não sabem o nome O celular indica a gente O que que é Certo? E eu gostei muito, né? Eu aprendi com a amiga minha E quero passar pra vocês depois Certo? E a última comprinha, galerinha Foi essa aqui, ó Esse espanhinho multiuso Pra tá pôr na pia, né? Olha que gracinha Comprei três Ele vem com kitzinho Com três E eu achei super baratinho Tipo umas Flanelinha Né? Um tamanhozinho bom Aqui, ó Pra limpar fogão Ó Né? E comprei esses três paninhos E por último Eu comprei É Um presentinho Pra minha nora Só que é só ela Que vai ver Ela pediu uma coisa Eu vou dar a ela Certo? É o presente da minha nora A lembrancinha Que eu vou dar a ela No mais, galerinha Bora agora pra caminhada Vou arrumar E nós vamos, ó Triar E vocês vão me acompanhar aí Tá jóia? Então vem comigo Pra caminhada com a Nana Sousa Estrelando o shortinho Fui, galerinha Vamos caminhar com a Nana Vocês me vendo aí Vocês me animam mais Tá bom? Não esquece Deixar o like, gente Já deixa o likezinho aí Muitas visualizações E poucos likes Tá? E o like faz parte Da gente tá Assim, do YouTube Saber que a gente tá Tendo bom conteúdo Pra todos vocês aí Tá jóia? Então vem comigo Tchau 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 Então, galerinha Já andamos meia hora Nós fomos até lá Naquela arvinha lá Onde tá aquela sombra lá Pera aí Deixa eu ver É Aquela sombra ali Ali deu meia hora de caminhada, né? Agora mais meia hora Uma hora Então bora lá Finalizar essa Caminhada, né gente Então galerinha Agora estamos caminhando uma hora E vocês acreditam que já estou acostumando Levanto seis e meia Põe o relógio para despertar Seis e meia Tomo meu cafezinho E saio para caminhar sete horas Oito, oito e cinco Mais ou menos, estou na porta da minha casa Ai gente, aqui é bom caminhar Porque Ar puro, né Você sente o cheirinho daquele capim gordura Não sei se vocês conhecem, né Deixa no comentário aí É o cheiro melhor do mundo É o cheiro do capim gordura Ai, ele é muito bom Muitas flores, né Estamos agora na parte do asfalto Daqui a pouco vamos pegar a estrada de chão De novo O ruim aqui, galerinha Só uma coisa Tem um morro enorme ali Que a gente tem que subir ele, né Aí chega lá com quase meio metro de língua para fora Ai, ai É bom demais A gente cansa um pouquinho mais, né Para perder a caloria, né Isso aí Então, bora lá Vamos lá Bora lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto